Vamos decorar essa caixinha de forma rápida e fácil, utilizando os produtos da Eliane Tanelli. É só colar uma cartolina vermelha aí no fundo da caixinha e na tampa também. Já ficou bonito, né? Mas vai ficar melhor ainda com os produtos da Eliane Tanelli. Eu vou utilizar a tinta renda e esse molde aí que é maravilhindo. Vou espalhar bem o produto e remover todo o excesso. Lembra de dar umas batidinhas para remover as bolhas de ar. Isso é muito importante também. E aí é só deixar secar por algumas horas e está pronto. Agora eu vou aplicar a cola de silicone e também colar aí essa pombinha. Olha que lindo que ficou esse porta-treco. Eu estou utilizando para colocar bijuterias. Eu sou Flávia Martins, artesã parceira da Eliane Tanelli. Tchau, tchau! Eu tenho recebido muitas perguntas, dúvidas dos novos inscritos do canal e também pessoas que já estão aqui há mais tempo, querendo saber detalhes das apostilas e como comprar. Então, esse vídeo é para você que quer adquirir as apostilas da Flávia Martins. As apostilas estão disponíveis para venda em um site. Elas são enviadas por e-mail após a confirmação do pagamento. É muito prático, seguro. Você pode comprar mesmo morando fora do Brasil, tá? E aí, você imprime em casa, no trabalho ou no comércio da sua cidade. Tem um link de pagamento para cada uma das edições e tem também o link de pagamento para o kit completo, porque a maioria dos clientes preferem comprar todas as apostilas de uma vez só. Mas fica aí a seu critério, tá? Esses links estão disponíveis aqui na descrição do vídeo, para você clicar e já cair direto lá na página de vendas. Depois que imprimir, você pode encadernar as apostilas separadas ou todas juntas, como se fosse um livro, tá? Você consegue esse serviço em lojas que fazem impressão de trabalhos escolares. E fica prático para você usar as apostilas aí no dia a dia. Os valores das apostilas são Primeira edição, R$15,00. Segunda edição, R$10,00. Terceira edição, R$5,00. E a quarta edição está com promoção de lançamento por apenas R$10,00. Corre que ainda dá tempo, tá? Está com desconto de 50% E eu não sei até quando que eu vou conseguir segurar esse preço promocional. Os links de pagamento estão aqui na descrição. Você clica e já cai direto lá na página. É um site super seguro, tá? E você vai efetuar a sua compra em poucos minutos. E aí já estará aí com as apostilas, tá? E se por acaso você tiver alguma dúvida, Pode entrar em contato através do e-mail Ateliê Decoração by Flávia, arroba gmail.com Ateliê Decoração by Flávia, arroba gmail.com Boas artes, ótimas vendas E a gente se vê no próximo vídeo. Ateliê Decoração by Flávia, arroba gmail.com O que é isso?